Bem-vindos a Coco Mello Me diga, e você, a quem quer agradecer? Aos patinhos por brincarem comigo A ovelhinha por me deixar feliz Ao bingo por ir buscar a bolinha Agradeço a minha família Agradeço aos meus amigos Agradeço por tudo que tenho Agradeço sem parar Me diga, e você, me diga, e você, a quem quer agradecer? A mamãe por me fazer rir A mamãe por me fazer doces gostosos A mamãe por me colocar pra dormir Agradeço a minha família Agradeço aos meus amigos Agradeço por tudo que tenho Agradeço sem parar Me diga, e você, me diga, e você, a quem quer agradecer? A mamãe por meOW A mamãe por me inspire Ao papai por me ajudar A mamãe por me ensinar A mamãe por me навar Ao papai por me ensinar A mamãe por cantar pra mim A mamãe por cantar pra mim Me diga e você, me diga e você A quem quer agradecer Ao tubarãozinho por tomar banho comigo As minhas tintas por colorirem o mundo Aos meus blocos por me ajudarem a aprender Agradeço a minha família, agradeço aos meus amigos Agradeço por tudo que tenho, agradeço sem parar Me diga e você, me diga e você A quem quer agradecer Aos animais por me divertirem na fazenda A casa na árvore pela diversão A todas as brincadeiras no parquinho Agradeço a minha família Agradeço aos meus amigos Agradeço por tudo que tenho, agradeço sem parar Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E aonde a Maria ia? Maria ia? Maria ia? Aonde a Maria ia? O cordeirinho Cordeio Ele a seguiu a escola um dia Escola, um dia Escola, um dia A seguiu a escola um dia E isso não podia Fez todos rirem sem parar, sem parar, sem parar Fez todos rirem sem parar, por ele estalar O professor o fez sair, o fez sair, o fez sair O professor o fez sair, mas por perto ele ficou O cordeirinho esperou, esperou, esperou O cordeirinho esperou a Maria aparecer Por que a ovelha ama a Maria? Ama a Maria, ama a Maria Por que a ovelha ama a Maria? Todo mundo perguntou Por que a Maria ama a ovelha? Ama a ovelha, ama a ovelha Por que a Maria ama a ovelha? Respondeu o professor Meme, ovelha preta, tem alguma lá? Sim, senhor, tenho três sacos de lá Um para o mestre, um para a dama também Um para o menino que vive mais além Meme, ovelha preta, tem alguma lá? Sim, senhor, tenho três sacos de lá Meme, ovelha azul, tem alguma lá? Sim, senhor, tenho três sacos de lá Um para o mestre, um para a dama também Um para o menino que vive mais além Meme, ovelha azul, tem alguma lá? Sim, senhor, tenho três sacos de lá Meme, ovelha rosa, tem alguma lá? Sim, senhor, tenho três sacos de lá Um para o mestre, um para a dama também Um para o menino que vive mais além Meme, ovelha ovelha rosa, tem alguma lá? Sim, senhor, tenho três sacos de lá Meme, ovelha branca, tem alguma lá? Sim, senhor, tenho três sacos de lá Um para o mestre, um para a dama também Outro menino que vive mais além Meme, ovelha branca, tem alguma lá? Sim, senhor, tenho três sacos de lá A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha bela dama A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha bela dama A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha bela dama A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha bela dama A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha bela dama A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo, minha bela dama Assim arrumamos nossa cama, nossa cama, nossa cama Assim arrumamos nossa cama de manhã bem cedo Assim nós lavamos nosso rosto, nosso rosto, nosso rosto Assim nós lavamos nosso rosto, de manhã bem cedo Ei! Assim escovamos nossos dentes, nossos dentes, nossos dentes Assim escovamos nossos dentes, de manhã bem cedo Assim nós vestimos nossas roupas, nossas roupas, nossas roupas Assim nós vestimos nossas roupas, de manhã bem cedo Assim penteamos nossos cabelos, nossos cabelos, nossos cabelos Assim penteamos nossos cabelos, de manhã bem cedo Assim penteamos nosso rosto, nossa cama, nossa cama, nossa cama, nossa cama Assim nós calçamos nossos sapatos, de manhã bem cedo Vamos! Vamos! Sapatos, sapatos Hora de usar sapatos Sim, sim, sim Eu quero usar sapatos Que bom Eles são bons pra você Sim, eu sei São bons pra mim Veja, veja O ursinho quer também Um, dois, três Agora é sua vez Sim, sim, sim Agora eu vou calçar Pisar, pisar, pisar Não vou parar Protetor, protetor Hora de usar o protetor Sim, sim, sim Eu quero usar o protetor Que bom Ele é bom pra você Sim, eu sei É bom pra mim Veja, veja O elefante quer também Um, dois, três Agora é sua vez Sim, sim, sim Agora eu vou passar Espalha, espalha, espalha Não vou parar Barras, barras Barras, barras Você quer subir nas barras Sim, sim, sim Eu quero subir nas barras Que bom São divertidas pra você Sim, eu sei São divertidas, sim Veja, veja O macaco quer também Um, dois, três Agora é sua vez Sim, sim, sim Agora eu vou subir Subir, subir, subir E não vou cair Escorregador, escorregador Que tal o escorregador? Sim, sim, sim Eu quero o escorregador Que bom Ele é divertido Sim, eu sei É divertido, sim Veja, veja O ratinho quer também Um, dois, três Agora é sua vez Sim, sim, sim Eu vou escorregar Desce, desce, desce Não vou parar Balanço, balanço Que tal empurrar o balanço? Sim, sim, sim Eu quero empurrar o balanço Que bom O balanço é divertido Sim, eu sei É divertido Veja, veja O ursinho quer também Um, dois, três Agora é sua vez Sim, sim, sim Vamos balançar Empurra, empurra, empurra Não vamos parar Olé, 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 olé Vamos jogar Vamos jogar, jogar E jogamos juntos É bom jogar, jogar Se jogamos juntos Olé, 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 olé Usar os pés, pés, pés Sem usar as mãos Usar os pés, pés, pés Sem usar as mãos Olé, 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 olé Vamos chutar, chutar Vamos chutar, chutar Vamos chutar, chutar Vamos chutar a bola Olé, 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 olé Então passar, passar Vamos passar a bola Então passar, passar Vamos passar a bola Olé, 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 olé Vamos driblar, driblar, driblar Vamos driblar com a bola Vamos driblar, driblar, driblar Vamos driblar com a bola Olé, 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 olé Vamos fazer, fazer Vamos fazer um gol Vamos fazer, fazer Vamos fazer um gol Olé, 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 olé Muito bem, pessoal Hora de aprender o alfabeto A, B, C, D E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Já que eu sei o ABC Quero cantar com você A, B, C, D E, E, F, G A, B, I, J, K A, E, 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 O, D A, E, 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 E Y Z A, B, C, B, E, F, G H, I, J, K, L, M, L, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Já que eu sei o A, B, C Quero cantar com você Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal O piano é tão grandão Você toca com a mão assim Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal O violão tem seis cordas Você toca usando acordes assim Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal A bateria marca o tempo Pés e mãos tocando juntos assim Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal O violino é bem agudo Você toca usando o arco assim Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal A tuba grave vai soar Quando você assoprar assim Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal Quando você toca a flauta Ouve as notas altas assim Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal O xilofone percutindo E muitas notas emitindo assim Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal Há uma banda onde tocam os animais Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal Uma gaita é pequena Mas o som vale a pena assim Há uma banda onde tocam os animais E ela é tão legal Com muita harmonia Vão tocando noite e dia assim Todo mundo logo que acorda Você seu irmão ou irmã Todo mundo logo que acorda Quer tomar café da manhã Tudo sendo feito na cozinha E o cheiro é tão bom Tudo sendo feito na cozinha Sobre o fogão Panquecas, bacon e frios Com torradas e geleias Panquecas, bacon e frios Com torradas e geleias Tudo sendo feito na cozinha Tudo sendo feito na cozinha E o cheiro é tão bom Tudo sendo feito na cozinha Sobre o fogão Ovos estrelados Ovos estrelados Cozidos e em porta-ovos Ovos estrelados Cozidos e em porta-ovos Tudo sendo feito na cozinha E o cheiro é tão bom Tudo sendo feito na cozinha Sobre o fogão Waffles de manteiga e leite Com tigela de iogurte Waffles de manteiga e leite Com tigela de iogurte Tudo sendo feito na cozinha E o cheiro é tão bom Tudo sendo feito na cozinha Sobre o fogão Mini hambúrgueres e muffins Salada de frutas Fatia de bolo Mini hambúrgueres e muffins Salada de frutas e bolo Tudo sendo feito na cozinha E o cheiro é tão bom Tudo sendo feito na cozinha Sobre o fogão Hora de ir Brincar na neve Está aqui Está ali Está no ar E onde olhar Construir Um boneco Construir Um boneco Construir Um boneco Na neve É bom brincar Hora de ir Brincar na neve Está aqui Está ali Está no ar E onde olhar Deslizar 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 Até embaixo Deslizar Até embaixo Até embaixo Na neve É bom brincar Hora de ir Brincar na neve Brincar na neve Brincar na neve Está aqui Está ali Está ali Está no ar E onde olhar Vamos jogar Vamos jogar Bolas de neve Jogar Bolas de neve Vamos jogar Bolas de neve Na neve É bom brincar Hora de ir Brincar na neve Está aqui Está ali Está no ar E onde olhar E patinar No lago Patinar No lago E patinar No lago Na neve É bom brincar Virilinhos Que alegria Que alegria Tra la la Tra la la Tra la la Tra la la Si nos tocam Noite e dia Tra la 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 Tra 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 la la É o Natal Que vem chegando Tra-la-la-la-la-la-la-la Vamos, pois, cantarolando Tra-la-la-la-la-la-la-la-la Todos juntos exultemos Tra-la-la-la-la-la-la-la-la Velhos hinos recordemos Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la Pois, assim, Joveis, contentes Tra-la-la-la-la-la-la-la-la Traz Papai Noel presentes Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Mais um ano vai-se embora Tra-la-la-la-la-la-la-la-la Outro chega sem demora Tra-la-la-la-la-la-la-la-la Tudo é festa, é brincadeira Tra-la-la-la-la-la-la-la-la Viva a noite tão festeira Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la Pinheirinhos, que alegria Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Sinos focam noite e dia Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la É o Natal que vem chegando Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Obrigado.